Dia do Booyah, o dia do Booyah, eu não acredito que vamos ver o Hayato, será que ele vai usar a Buxido ou a Guxi Jutsu? Dia do Booyah, qual é Valer? Pela Orge, mano, quem aí lembra desse dia do Booyah que aconteceu no From Fire? É meu filho, esse foi o dia do Booyah com o destaque do personagem Leona Trop, mano, já faz dois anos que esse dia do Booyah aconteceu E velho, cês são ligados que dia do Booyah é muito importante pra Garena, então é claro que o dia do Booyah de 2024 está chegando Rapaz, já vai deixando o like no vídeo e vai se inscrevendo, que no vídeo de hoje a gente vai acompanhar tudo que tá pra chegar no dia do Booyah de 2024 É mano, a Garena tá preparando uma parada sinistra, vô louco, recompensas, se liga só, o vídeo de hoje tá insano, vô Ave Maria, doido, ó o famoso 3K pra tropa, anho, não pra peléu Confira agora o dia do Booyah Que viagem é essa, galera? Que viagem é essa? Que viagem é essa? Olha só o que chegou, mano Falando em punho, chegou a torre de tokens unicórnio Punho unicórnio Pega a visão, tropa Deixa nos comentários quem aí já conseguiu coletar o punho, uma tropa É, velho, peraí, tem um fragmento de tentativa Para alguns eventos da torre de tokens, cada 3 fragmentos pode ser trocado por uma tentativa grátis Oxe, é um item permanente? Oxe, mano, interessante, Zé Deixa eu ver se eu entendi, mano A gente tem que gastar 3 pedras pra conseguir esse punho aqui, tropa A gente não vai gastar diamante por enquanto ainda não, demorou, louco? Porque aí a gente vai falar sobre o novo evento que tá pra chegar, rapaziada Ré, meu parceiro? Se você tá pensando em gastar diamante, calma, tropa, calma Que a gente tá na espera dos novos eventos, louco Tem muito evento pra chegar É, boy Olha só, tropa Já tá vazando aqui alguns canais de vazamentos E, mano, tem muita coisa pra chegar, velho Tem muita coisa pra chegar É, meu filho, olha só Essa foi uma das duas skins diferenciadas do dia do Booyah passada, né, mano? De dois anos atrás E agora qual será as novas skins, louco? A gente vai ver que agora Velho, os caras até vazou E mais de como vai ser esse evento, mano Booyah 2024 Cês tão ligado, né, tropa? A galera sempre lança o dia do Booyah E, mano, esse dia do Booyah vai estar imperdível, louco Jogue partidas CS e ranqueadas pra ganhar Booyah pontos Aí você ganha... O que que é isso aqui, mano? Movimentação, loot, amira, eliminação Pra ajudar, como vocês podem ver, tropa Vai ser um evento completo, certo, meu parceiro? E, velho, vai segurando as skins que vão ter que ir pra gente, tropa Olha só, mano É, meu filho, a gente tem o punho do Booyah É, meu filho, esse dia do Booyah de 2024 Tá com uns itens diferentes, tropa Temos o punho do Booyah A panela do Booyah A machete do Booyah O gelo do Booyah A granada do Booyah É, mano, muitas coisas do Booyah E, provavelmente, alguma dessas paradas vai ser de graça, né, matropa? Aí cê me pergunta Será que o punho vai ser de graça? Rapaz, cê conhece a Garena, né, matropa? Se quiser, sim, mano Mas cê tá ligado já, né, meu filho? E aí, Garena, vai ser de graça? Se quiser, sim, mano Se quiser, sim, mano Cê acha? Se quiser, sim, mano Mudanças no lobby Garena Free Fire E olha só, velho Aqui ela já mostra, né, o evento que a gente vai ter Lá, Booyah 2024 Aqui tá 32 dias Será que... Será que começa daqui 32 dias mesmo, mano? Não sei, né, louco? Olha lá Boas-vindas ao novo lobby melhorado E é literalmente o novo lobby mesmo, tropa Agora ficou mais fácil acertar atividades importantes Aqui tá o lobby que tá mostrado pra gente E como vocês podem ver, né O plano de fundo tá diferente também, tropa Provavelmente vai ser desse jeito também Tá ligado, mano? Galera não se lançou no canal oficial dela aqui Então provavelmente vai ser desse jeito, né, rapazada? E olha só, tropa Eu tô aqui na lista de desejo do canal do Game Hard, mano E olha só, velho Ele que adicionou aqui Já na lista de desejo O punho, tropa O punho Booyah E é literalmente esse punho Será esse o primeiro punho de graça do Free Fire? Ou a Garena vai cobrar também, tropa? Esse é o punho Booyah de 2024 Eu vou até adicionar aqui na minha lista de desejo também Pera aí, oxi Vem, como vocês podem ver A gente tem várias coisas na nossa lista de desejo aqui também, né, tropa? Como vocês podem ver Temos a skin do Blue Lock Mano, temos... Sei lá, louco Emoji de Matuê Velho, agora a gente tá cheio das coisas, tropa Cheio das paradas Opa, aqui já mostra também, tropa O emote é Booyah campeão Nem lembrava que eu tinha adicionado isso aqui também, tropa? Tá aí, mano Um emote simples Que provavelmente vai ser de graça no Free Fire, né? Oxi, isso aqui já tá diferente Que vem com animação Que é isso, mano? Não, pera aí Essa camisa aqui é da Uelo É, meu filho Como o tema do vídeo de hoje é sobre o dia do Booyah Nada melhor do que a gente garantir o nosso Booyah do vídeo de hoje Certo, uma tropa? Rapaz, o desafio é o básico, tropa Vamos rumo ao mestre aqui Tá ligado? Vou começar um squad aleatório Só que a gente tem que, né, dar o famoso Booyah Então, maluco Só bora, tropa Porque agora o Booyah vem, viu? Oi, ô Não, propelão Estamos juntos a nós É o dia do Booyah É o dia do Booyah Ih, caraca O cara tem a... Antada da Aura Boa, boa, minha nota Tá me ouvindo aí? Visão ou da Aura? É o castrinho Não tem como Tá ideia, meu filho? Boa, boa, minha nota Tranquilidade total? Tão suave, não é nada Tranquilo, não é um grilo Ah, é nóis, paizão De boa na lagoa? Oh, yes Come on, Max É, 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 é Oh, do you speak English? Oh, yes, bro Ah, é, é, é Listen, bro Let's do a Booyah Ok, Booyah Oh, yes Yeah, let's go We speak English You speak Spanish We speak French Damn, bro Do you speak Japanese? Anata wa Oh, anata no Opa, eu me senti o teu site Boa, meter bala Metei a bala, velho Mentalizou o passe, né? Já Já chegando, né? Esse aqui já O que? Já comprou esse passe já? Que isso, doido? Não, o desse mês Ah, eu não vi o desse mês ainda não, pô Ah É um passe meio feio, tá ligado? Só comprei por causa da skin do gel mesmo Nem vi ele ainda não É meio paia, meio paia Não, mas vamos ver a gente o Booyah aí, viu, mano? Tô precisando de um Booyah aqui agora De qualquer... Eita, tem cara aqui, tem cara aqui Dois, três Trinta e um Finalizei Boa família Vou comprar agora um cara, mano Tem cara aí nessa casa Nossa, deitar um Deitar na mineirinha Qual é a mineirinha? Liga o microfone, senhor Olha o cara aqui Deitei também Vou salvar aqui, mineirinha Boa Não, mineirinha, se você quiser ligar o microfone Fica pela ordem, viu? Tem cara no celeiro, mano Olha o cara aí, ó O microfone bugado Tô falando toda hora aqui, mano Que tinha cara aqui Ah, não, mec, mec Ai, morri, morri Dois aqui Dois aqui, mais outro Mais outro, mais outro 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 Tá do gelo aqui, mano Pode Poxa, fugiu, ué Que loucamente eu peguei Mas tava aqui Ô, mineirinha, você tá onde? Eu? Sou do interior de São Paulo Não sou da conta da minha, não Poxa, achei que você era mineira Não, não Sou da conta da minha, não Sou da conta da amiga Ah, tá peguei O que vocês aí, mano? Ó o cara lá Boa essa linha, boa essa linha 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 Entrou aqui na casa Vou chamar na... Na foice, hein? Encostei Ó, na cara Na só as costas, mineirinha Calma aí Ó, na mineirinha Não perder Já viu o cara fugindo Tá querendo as costas, ó Tá querendo as costas Tem esse cara marcado E tem... Mano, ficou um tiro aqui Vamos aí Ó, vou destruir Vou destruir o gelo dele, hein Troca Fica assim, atividade, atividade, ó São três, tá? Caraca, é mesmo Papo reto Já tô vendo Decapinho, detei um, detei um, detei um Escola? É, é, é Vou quebrar o gelo dele, tá? Detei outro Detei dois lá, detei um lá, tá? Detei um, tá vindo um atrás, tá? Boa, boa Tô avançando ele Pode ir, troca Tô avançando aí, mano Tô chegando Tem um aí Tá fugindo, tá fugindo, tá fugindo É impossível É impossível Acabou tudo aí? Capo de meia, dois lá em cima Vou salvar o PDR Fica aí, menininho, pra salvar o cara O cara que tá me caçando Tá lá em cima, ó Nossa, o cara te pegou Pera aí Não, eu acho que dá pra salvar ainda, né? Ele tá descendo morro de botão Só pra você Será que você consegue salvar o C mesmo? Sei Sei lá, eu Não consegue, não Pega aqui, cara Tem um cara na torre Um, lá na torre, acabei de ver Pô, esses seis moleques aí É lá, kit Boa, boa família A gente não pode perder aqui não, mano Tem que dar o boiá, mano É aquilo do boiá Calma, eu vou quebrar o gelo do cara lá, ó Tem, 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 tem Galizei Boa Tem, 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 tem Tá na torre ainda Tá na torre, né? Aham Tá meado lá Não Ai que são dois lá, pô São dois Achando que era só um Caraca, peraí Vou sair daqui Antes que eu tomo um tiro no coco Eles me capotam aqui Ninguém me salva Caralho Fui de boca ali Achando de Tava tudo safe Calma aí Vou chamar um Uber aqui Vou chegar de Uber, hein Calma Vai Uber A torre subiu pra salvar Tô chegando, chegando Nossa, tem mais dois caras aqui Aonde, velho? Os caras estão tudo caídos já Não há nada Ah, já vi, tá no barracão Barracão, barracão Acabei de ver Dentro do barracão Tem uma pedra Nossa, tem um monte de caras Saindo do barracão, tropa Saindo do gás, na verdade Mete bala O cara é muito cara, tropa Muito cara, tropa Venha, aproveita Ai, ah, não Tem mais Nossa Agora me lasquei muito Amo aí Eu vou tentar Salar Valeu, valeu Cara, que 19 Viu na ranqueada, fi Vambora Não, castrinho Não é possível, castrinho Boa, boa Ó, ele vai marcar vocês aí, tá? Tá aqui, ó Tem dois Tem um pro perto do barro monstro Presta atenção Tá Vou falar só Ah, o gê não saiu Foi mal, tropa Não, foi boa Bora, bora outra A maluco, rapaziada Mano, a gente não foi no buiá, louco Mas o buiá ainda vai sair hoje, tropa Enquanto eu não dou um buiá Eu não parei esse vídeo, rapaz Deixa eu ver, o cara me chamou aqui, ó Caraca, tá muito confiante na minha vida ali, louco Fiz 6 skills, você tá louco, hein Um, dois aqui, ó Ah, ficou um tiro, um tiro, um tiro, um tiro Pode vir, deixa que saiba lá, não Boa, família Só do aqui Só mais um, só mais um, família Filinho de buiá Já vi, já vi, vi Vai na pedra, vai na pedra Um meia-cinco Que pedra? É o último Um meia-cinco aí, ó Acabei de ver Pô, eu consegui pegar as contas dele, já era Um meia-cinco Mas fica dele Cara, ele conseguiu descer tão rápido assim, né Ah, mas tá aí em cima Muita bala E é isso, vamos Miam, miam, miam Miam